Bom dia, gente. Não, eu só quero saber de vocês se o contraste está adequado ou se precisa apagar todas as luzes. Porque eu particularmente gosto de conversar vendo as pessoas, e quando apaga tudo, a gente não vê direito as pessoas. Posso deixar assim? Está tranquilo? Já deu horário? Bom, então, conforme foi solicitado pela coordenação, vamos tentar fazer um horário bacana para a gente poder curtir o evento como um todo. Meu nome é Karina Menezes, eu sou conhecida como K. Menezes, e sou integrante do Raul Hacker Club, lá de Salvador, Bahia. Eu também sou professora na UFBA, Universidade Federal da Bahia, e eu trabalho e estudo tecnologias e educação. Eu sou pedagoga, eu estou morrendo de frio, porque, gente, é diferente o clima de Salvador, viu? Então, quem ainda não conhece, fica o convite para ir lá conhecer a nossa sede do Raul Hacker Club, e conhecer a nossa terra. Bom, o que eu estou trazendo para vocês aqui é fruto da minha pesquisa na UFBA, e, ultimamente, eu tenho pesquisado hackerspaces. Eu gostaria de saber de vocês aqui, quem aqui conhece, já ouviu falar, faz parte de hackerspace? Conhece, já ouviu falar e faz parte? Duas pessoas, né? Quatro. Melhorando. Porque, geralmente, eu vou em eventos de educação, na hora que eu falo hackerspace, o pessoal já mexe na cadeira. É explicando, olha, espaços de hackers, aí o pessoal mexe mais ainda na cadeira, que não é o caso desse, aqui do nosso contexto. Então, tem uma parte introdutória que eu acho importante, e tendo também a dimensão que muitos de vocês aqui presentes ainda não conhecem, o que é o espaço hacker. Essa imagem aqui, ela é feita na nossa primeira sede, lá no Raul Hacker Clube, e é um pouco mesmo essa ideia que a gente tenta trazer, lutar, criar tecnologia popular. E a ideia dos espaços hackers, ela tem realmente sido muito fortalecida a partir dessa ideia da tecnologia feita nas comunidades, feitas nos locais. Não feita em grandes empresas, para depois serem fechadas e vendidas para outras grandes empresas que depois vendem para a gente. Mas, realmente, é um processo de desconstrução, de engenharia reversa, que acontece em garagens, que acontece em salas alugadas, que acontece em espaços públicos. E isso tem sido, então, uma tônica dos últimos dez anos, de modo geral, no mundo e aqui no Brasil. Iguais e diferentes. Algumas experiências de hackerspace brasileitos. Brasileiros, desculpem aí. Iguais e diferentes. Foi interessante que, a partir do momento que eu comecei a estudar esses coletivos hackers, eu percebi que cada um é realmente de um jeito. Eu escolhi quatro ou cinco experiências, porque o nosso tempo aqui é curtinho, e eu escolhi por alguns aspectos, que eu vou destacar algumas singularidades, mas, ao mesmo tempo, hackerspace também são iguais. São iguais o quê? Na filosofia. Eles realmente têm uma filosofia pautada na ideia do software livre, do conhecimento livre, e do conhecimento produzido de forma compartilhada. E aí eu quero, então, seguir. Passa para mim? Isso aqui eu sempre trago nas minhas apresentações. Usamos software livre porque assumimos um compromisso político com o desenvolvimento social e científico do nosso país. Lembrando que eu transito em locais em que realmente não se usa software livre, sempre está lá o janelinha, que a maioria da população realmente utiliza, mas eu faço questão de criar um conflito em relação a isso. Aqui eu trouxe em PDF, mas, geralmente, eu faço em Inkscape. Eu levo o Inkscape, coloco na máquina da pessoa, e a pessoa vê que aquilo não funciona. Então, você cria um impacto na instituição. Mas eu também não sou boba. Eu levo também em formato PDF, geradas imagens, porque eu quero mostrar o material. Só que eu gosto, praticamente, de criar esse conflito. Por quê? Aí eu explico, o Inkscape é livre, poderia ter sido instalado nessa máquina, não precisaria passar por esse aperto. Exatamente para poder fazer, mexer com os locais em que a gente transita. Eu acho que essa é uma das nossas responsabilidades. Pode passar? Obrigada. Então, Hackerspaces, a brasileira, que foi o primeiro título de quando eu comecei a fazer essa pesquisa. Hackerspaces, eles são tomados por Felipe Fonseca como laboratórios experimentais tecnológicos. E aí é legal, porque é experimental. Tanto a formatação, a formação do próprio coletivo, do próprio laboratório, como é experimental também o que se faz lá dentro. A gente tem vários outros formatos possíveis de labs. A gente tem percebido aí no nosso país e fora dele, que são os Media Labs, os Maker Labs, os Fab Labs e os Hackerspaces. Então, geralmente, os Media Labs são mais focados para a produção de linguagem audiovisual, artes visuais. Os Maker Labs são os laboratórios de fazedores, que se juntam e, às vezes, alugam um determinado espaço, alugam equipamentos. Os Fab Labs também têm um pouco essa pegada do Maker Labs, mas também voltado para uma forma de aluguel, de compartilhamento, que geralmente gera alguma grana. em cima disso, até para a sustentabilidade do espaço. E os Hackerspaces? O que diferencia o Hackerspace de tudo isso aí? A filosofia da ética hacker. Que realmente os Hackerspaces se pautam nessa filosofia, na sua constituição. Então, eles tendem a ser horizontalizados. Eu vou falar uma coisa aqui, para mim, que é engraçado. Eu sou presidente do Raul Hacker Club. O que você faz lá? Eu como presidente, é sério, eu faço bem pouca coisa. Mas, agora, nós temos todo um grupo que atua horizontalmente para poder manter o nosso espaço. E aqui mostra uma reportagem. São Paulo terá a maior rede Fab Lab público do mundo. E o que isso significa para a cidade. Então, esse movimento dos laboratórios, ele tem realmente crescido muito. Pautado numa ideia de que se aprende realmente na prática, uma ideia antiga, que agora a gente está retomando. e pautado também na necessidade de produção de tecnologias socialmente referenciadas aqui no nosso país. E aí, o Hackerspace tem como diferencial. Você passa para mim mais um slide? Por favor? Alô? Oi? Obrigada, o que é isso? A lista de Hackerspaces. Esse aqui eu tirei do site do Garoa. O Garoa Hacker Club, para quem ainda não ouviu falar, ele é o primeiro Hackerspace urbano do nosso país. Ele tem mais ou menos cinco a seis anos. E essa lista aqui foi tirada dele, lá do site do Garoa. Se eu não estou enganado, aqui tinham 23. 23 Hackerspace sinalizados. Inclusive, tem aqui em Porto Alegre. Acho que o pessoal do Matt Hackers é daqui. É daqui do sul. Não consegui ainda conversar com o pessoal do Matt, mas ele está na minha listinha. Mas é engraçado, porque aqui tem mais ou menos 23, mas só na minha pesquisa eu tenho quatro, que estão fora dessa lista. Então, tem muito mais. Essa lista do Garoa foi tirada do movimento mundial dos Hackerspace, mas nem todo Hackerspace nasce ligado, automaticamente ligado a esse movimento mundial. Tem Hackerspace que nascem mesmo por desejo da comunidade, que sequer sabia que existe esse movimento. Então, nasce mesmo como um laboratório experimental. Passa mais um para mim? E aí, uma coisa que eu sempre trago diferenciando, apesar de não gostar muito dessa separação, mas ela, aqui no Brasil, é bastante didática. Quando eu falo de Hackerspace, lembrando que, geralmente, eu falo para públicos ligados à área de educação, a gente faz sempre essa distinção, que hacker não é criminoso digital. Hacker não é pessoa que quebra senha para poder causar transtorno. Hacker não é ladrão. Não, não é isso. Hacker, os hackers são pessoas que acreditam na filosofia da ética e hacker, no compartilhamento, na abertura, no direito, acesso de todos à informação, à tecnologia, através dos computadores. Então, eu insisto muito nisso, e eu trago essa diferenciação aqui, porque ela é didática. Cracker é aqueles que quebram senhas. Só que, do ponto de vista analítico, isso traz alguns embaçamentos, porque coloca aquela ideia do... A gente tem aqui o lado negro da força, e aqui o Jedi. A gente sabe, a gente que está no mundo, sabe que não é assim que funciona. E isso é interessante, porque faz com que a gente discuta, na nossa sociedade, o que são, então, esses atos ilegais que os hackers cometem? Por exemplo, quando quebram uma patente de um hardware que é proprietário. Isso é crime? Perante quem? Segundo quem? Então, isso tornaria hackers, crackers. Então, a gente faz a diferenciação, mas sempre traz essa questão por trás. E aí eu gosto de falar para o pessoal também sobre o Richard Stallman, que criou a licença GPL, e aí ele é um dos nossos ícones mesmo da ideia do conhecimento livre, compartilhado e aberto. Passa para mim? Bom, a gente destaca os princípios da ética hacker, com base em Pekka-Himann. E aí, segundo esse autor, nós temos a paixão, a liberdade, o valor social, a abertura, atividade, criatividade e cuidado. Então, a ética hacker, na leitura deste autor, ela se pauta nesses princípios. A paixão tem muito a ver com o desejo, o de estar ali. O desejo, o jogo, a ludicidade, ou seja, esse campo da afetividade que faz com que vocês, hackers, estejam ligados ao computador, fazendo o que fazem, e aí acabam se tornando alheios à família, alheios à atividade social, na visão das outras pessoas. É o que a gente chama, então, de paixão. Está ali por gosto, pelo gosto do jogo, pelo desafio. A liberdade. A liberdade também se liga muito, hoje em dia, à ideia de flexibilidade. Então, não dá, por exemplo, em áreas de tecnologia, para a gente fazer esse trabalho de bater cartão oito da manhã para sair seis da noite. Então, a ideia de liberdade também está muito ligada à forma de produzir do hacker. Tem a ver com os horários em que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, como ele vai construir, mas isso não significa que não hajam regras, que não haja rotina, que não haja compromisso. O valor social. O valor social é bem interessante, que é o reconhecimento das ações. E o reconhecimento das ações vem às suas contribuições para a comunidade da qual você faz parte. Então, o seu valor, o seu reconhecimento não vem do diploma, não vem dos estudos, não, vem da forma como você contribui. A abertura é estar disposto a mostrar o que faz e estar disposto ou disposta a receber as críticas sobre o que faz. Isso é necessário. Exatamente nessa ideia de que o que você está fazendo é compartilhado e aberto. Atividade. Não dá para ter uma atividade hacker, não dá para ter um hacking se você não for ativista, se você não colocar a mão na massa, se você não se mover. Então, a gente precisa mesmo sair do discurso e ir realmente para o campo da prática. Criatividade. Criatividade é uma das características que eu particularmente acho mais interessantes, porque eu sou da área de educação. E a gente vê, quando as crianças estão em fase de crescimento, a gente vê que elas têm, mas são muito criativas, de modo geral. Têm ideias, querem fazer coisas, querem pegar, querem saber. E depois vão ficando adultos que vão perdendo essa característica. Mas será que a criatividade não deveria ser um aspecto humano, independentemente da idade? Onde que essa ideia da criatividade, onde que essa característica vai sendo perdida durante a nossa vivência? Então, são questões que eu me coloco. Eu tenho algumas hipóteses, mas não vou falar sobre elas agora. E a ideia do cuidado. O cuidado, se eu não estou enganada, é no Bridge, ou é no NC Resistor, mas tem um hackerspace internacional, nos Estados Unidos, que tem lá como máxima, seja excelente com os outros. Seja excelente com os outros. Isso tem a ver com a ideia do cuidado. Então, perceba. Está ligada a abertura. Se eu estou aberta para mostrar o meu trabalho, para compartilhar o meu trabalho, estou aberta para receber crítica, eu preciso também ter clareza de que as pessoas com que eu estou compartilhando vão ter cuidado comigo. Não vão fazer críticas destrutivas, não vão acabar comigo, mas vão realmente fazer críticas que construam, que colaborem. Isso é o cuidado com o outro. Essa perspectiva do cuidado. E Eric Raymond, ele traz essa frase que eu acho muito interessante também, que a cultura hacker é uma cultura da doação. Por isso nós temos a internet como ela é hoje e lutamos para manter a internet tal como ela é hoje, com protocolos livres e abertos. Porque foi essa cultura da doação que gerou hoje grande parte do progresso científico e tecnológico da nossa sociedade que é conectada em rede. foi essa cultura da doação que veio dos hackers. A atitude hacker, então, não se restringe à das tecnologias. Eric Raymond, ele tem lá no manifesto como ser um hacker, ele diz, claramente, ele deixa, hackers são programadores, experts, só que ele considera também que tem características da ética hacker, que são aquelas que eu estou trazendo para vocês ali, e essa ideia da cultura da doação que você encontra em outras áreas. você encontra na medicina, você encontra nas artes, você encontra na educação, então, cada um de vocês fazendo aí uma reflexão, tenho certeza que vocês vão conhecer hackers que vão além, ou que não estão necessariamente com o pé na área tecnológica, que são realmente pessoas que se entregam, que fazem as coisas ativistas, buscando algum tipo de mudança, algum tipo de mudança, algum tipo de transformação pautada nesses princípios. Segue para mim? Então, vamos falar aqui dos espaços hackers, falamos um pouco ali do que tem de igual, que são aqueles princípios, aquelas características, e o que os espaços hackers então têm a partir disso, que eu tenho percebido. Paixão, diversidade, sociabilidade e tecnologias. Eu estou questionando hoje um pouco a ideia da diversidade, depois eu explico o porquê. Mas tem diferenças, isso é fato. O Hackerspace é um local que congrega pessoas que têm objetivos comuns, mas que são completamente diferentes. Sociabilidade. Tem alguns estudos que dizem, aqui no Brasil até, eu acho que foi Cecília Burtete, ela fez sobre o mate. É você! Cecília, obrigada, lindo o seu trabalho. Ela fala lá, olha, as pessoas vão para o Hackerspace para aprender. Então, isso ficou muito forte no trabalho da Cecília. Mas é interessante porque, quando a gente vai retomando a história do surgimento dos Hackerspace lá na Alemanha, na Alemanha, a gente vai ver que a aprendizagem é um efeito colateral da existência do Hackerspace. Porque muita gente vai para o Hackerspace pela amizade, para poder sociabilizar, para estar junto. E aí, estando junto com amigos, com interesses comuns, aprende. Então, isso é muito interessante. E nós temos, claro, vários Hackerspace que surgem com essa ideia da aprendizagem. Tem vários, eu vou mostrar algum para vocês. e tem outros que surgem apenas pela reunião dos amigos. E tem em comum também as tecnologias. E não é só tecnologia de informação e comunicação, não. A gente tem aqui, na Bahia, a Rael da Ajuda, o caso do Bailux, que tem um bracinho na permacultura, nos conhecimentos tradicionais indígenas, xamânicos. Então, não é só tecnologia no sentido do artefato físico, no sentido do artefato material, mas também no sentido das tecnologias sociais. E aí, eu quero registrar, está me gravando? Que o Bailux é o primeiro Hackerspace do nosso país. Ele tem 10 anos e fica em Rael da Ajuda. Por isso que eu falei que o Garoa é o primeiro Hackerspace urbano e ele tem cerca de seis anos. O Bailux tem 10. E não foi necessariamente ligado a esse movimento internacional, mas, realmente, a necessidade que se percebeu em apropriar as tecnologias em um contexto mais de campo, um contexto mais do campo, menos urbano, mas se apropriar de formas sustentáveis. Segue para mim? Então, o Garoa Hacker Club, que eu não podia deixar de mostrar, tem aqui algumas imagens do Garoa. Eu gosto dessa imagem aqui, que é a Juca e o pessoal dele. No Garoa Hacker Club foi onde nasceu a metamáquina, a primeira impressora, se eu não estou enganada, informação, a primeira impressora 3D, que foi feita com hardware e software livre no nosso país. Então, vejam, o Hackerspace começa como um espaço de convergência de interesses e pode sim gerar empresas, pode sim gerar recursos financeiros. É possível que isso aconteça. Não é o próprio Hackerspace, mas é possível que ele gere coisas novas, uma incubadora de novas tecnologias. Aí o pessoal produz cerveja, gota serena, que eu ainda não bebi, mas eu gostaria realmente de experimentá-la, isso aqui como forma também de financiamento do espaço. e eles estão com um projeto muito legal que é o Hackerspace no parque. Então, perceba, tem esse movimento de você juntar um grupo de amigos para poder alugar um espaço, para poder ter um laboratório, para poder fazer os seus projetos. E depois que você faz tudo isso, você começa a perceber que aquele laboratório não é suficiente. Aí você começa a pegar seus amigos, pegar as coisas do laboratório e levar para a praça, que foi a princípio onde tudo começou. É onde começa a reunião dos amigos, geralmente nos locais públicos, em casa, enfim. Passa mais um? O CDC Minasap. Por que ele está aqui? O CDC Minasap, se eu me lembro bem, ele está com dois anos agora, dois a três anos de criação. Foram amigos de um curso de tecnologia na cidade de Janaúba, de Minas Gerais, fazendo curso de tecnologia, não tinham espaço para poder praticar. Fizeram um projeto, levaram para a universidade, a universidade disse. Não, né? Como assim? Vocês vão ficar aqui em qualquer horário que quiser para fazer tecnologia? Que tipo de tecnologia? É tecnologia livre? Não, como assim? Então, eles não conseguiram espaço. Mas eles se propuseram, junto à prefeitura, a começar a oferecer oficinas. Fizeram um grupo de estudo, ofereceram oficinas, começar a participar de eventos. E hoje eles são... Essa foto aqui é do Arduino Day que eles fizeram. Tinha 800 pessoas no Arduino Day. Caramba, 800 pessoas em um Arduino Day. Então, hoje, eles têm um hackerspace que não tem uma sede própria. Eles têm uma garagem em que guardam os equipamentos, um espaço em que fazem formação e um outro espaço ligado à prefeitura em que fazem oficina. E, mesmo assim, eles ainda acham que precisavam de uma sede própria. Mas olha que interessante. Olha, quando o pessoal se organiza, olha, nós não temos espaço de formação. Olha a demanda latente que eles conseguiram só nessa associação entre eles. Vamos fazer tecnologia na nossa cidade. 800 pessoas em um Arduino Day. Passa para mim? O Barco Hacker, Belém do Pará. Eu fiz um artigo chamado Nerds Flutuantes. Merece, não é, gente? O Barco Hacker, da Camila Brito, ele é ligado à Casa de Cultura. Então, é um formato também diferenciado de hackerspace. Além de acontecer no barco, ele é ligado à Casa da Cultura. Só que ele não tem um fomento público, exatamente por causa do formato. É difícil você conseguir com vendos ligados à hackerspace. Porque é tudo muito burocrático. para você conseguir convênios e projetos, enfim. E as pessoas ligadas à hackerspace raramente são ligadas às instituições. Então, o Barco Hacker faz, geralmente ele também é mantido pelos marinheiros, pelos navegantes. Eles organizam algumas caravanas, algumas excursões sobre o barco para poder ir hackeando canais não navegáveis na região amazônica, em Belém do Pará. E aí, você fala, nossa, e eles vão, então, com câmeras, notebooks, internet tem? Não, não tem internet. Aí eu, ó, então, como é que eles vão hackear em locais que não têm internet? Ah, tem lugar que não tem nenhuma luz elétrica. Nossa, que tipo de saberes esses hackers levam para essas pessoas que não têm sequer luz elétrica? É a pergunta que eu faço para vocês, que são da área de tecnologia. Então, o que se discute, geralmente, algumas das oficinas que foram feitas, por exemplo, discussão de dados abertos, mas aí utilizando exemplos que são palpáveis para o pessoal da ilha, coisas que eles têm acesso, informações de rádio, informações de jornal, informações que eles recebem, mas não têm a compreensão do que seria o acesso aos dados abertos. E várias outras oficinas, o pessoal faz um menu de oficinas e essa galera sobe no bar que vai. vai fazer programação desplugada também é possível de se fazer. Gente, é sério, eu acho linda essa coisa da programação desplugada, eu queria ver como é que isso funciona, não vi ainda. Eu acho tão bacana isso, mas eles fazem. E aí, seguindo, garagem hacker, esse exemplo também é interessante, que é um call working lá em Curitiba. A garagem hacker começou com amigos que precisavam de um espaço para poder fazer as suas atividades profissionais. Um de redes, outro de software, e esqueci os outros dois quem eram da área, mas de áreas diferentes. Então, eles estavam num lugar para trabalhar, ficaram na garagem de um dos colegas. Ou seja, eles estão compartilhando um espaço de trabalho, acabam compartilhando também clientes, cada um na sua área, e eles convidam estudantes para poder estar junto. E nisso, de chamar estudantes para ficar como estagiário, eles abrem a garagem hacker às sextas-feiras, geralmente, para estudos hacker. Então, você vai lá em Curitiba, você tem o churrasquer. Um negócio assim, ou é o churraquer. Eu não sei nem falar, apesar de gostar churrasco. Gosto de churrasco. E aí eles usam o Arduino, sabe Deus para quê? Eu sei que eles não assam esse Arduino, mas eles fazem o churrasquer. E aí, o que mais eles fazem lá que eu acho engraçado? É dia dos objetos voadores não identificados. Aí ficam lá com coisas voadoras. Enfim, não são coisas ligadas ao trabalho, mas são ligadas à ideia do desafio, da aprendizagem, e são encontros abertos. Isso diferencia um hacker-clube. Geralmente, quando você faz um hacker-clube, um espaço hacker, quando você faz uma atividade, não é só para aquele grupinho. Você faz e divulga na sua página, nas suas redes, e quem aparecer é recebido, quem aparecer é acolhido. Esse é um diferencial. Que, de modo geral, os Fab Labs, os Media Labs e os Maker Labs não são abertos a todos. e os hackerspaces tendem a ser e geralmente são. Passa para mim. O Hacker Club, lá na Bahia, que é o nosso espaço, a gente tem alguns projetos bem diversos. Essa imagem do meio ali, ela mostra como tudo começou. Então, veja, o pessoal do Garoa hoje está já levando o hackerspace para a praça. A gente começou o nosso hackerspace no Largo Dadinha, comendo a carajé, discutindo o processo. Geralmente, é assim que nasce o hackerspace. Até a gente conseguir, então, a nossa sede, onde nós temos lá projetos ligados à robótica livre. Temos um grupo de estudos em Arduino, em eletrônica e Arduino, exatamente para pessoas que não entendem nada disso. Então, é bem uma introdução mesmo. E ali nós temos o projeto Crianças Hacker, que é o projeto do qual eu vou falar no sábado. Qual é o diferencial do Crianças Hacker? A gente propõe atividades ligadas à tecnologia com crianças pequenas. Então, a gente tem, quando comecei, meu filho tinha três anos de idade. E aí eu levei meu filho de três anos de idade para um hackerspace e tinha lá. Quem já foi um hackerspace sabe que é um lugar meio perigoso para crianças pequenas. Tem muita ferramenta para todo lado e coisa de pão de energia elétrica. E criança é um bicho muito curioso. Um bichinho curioso é criança. Mas aí nós temos o projeto Crianças Hacker, que foi interessante, porque nos ajudou mesmo a repensar esse espaço também para ser inclusivo para as crianças. E aí a gente tem também uma certa liberdade nas linguagens que utilizamos. O pessoal escreve nas paredes para poder deixar os recados para os próximos. E na Bahia costuma-se usar... Na Bahia não, sem generalizar, desculpa. Salvador tem algumas palavras que são usadas como vírgula, palavras que seriam consideradas palavrões em outros lugares. E aí o pessoal escrevia essas coisas na parede. E aí eu, por conta das crianças, tinha que chegar, apagar. Falei, ei, tem crianças aqui. E por que isso é legal? Porque mostra realmente essa diversidade de cada um dos espaços e a forma como a gente vai tentando acolher as demandas de cada um dos elementos participantes. E aí quem tiver interesse em buscar um processo de criação de hackerspace na sua região, procura a Cecília, que já defendeu. Eu ainda não, vou defender ainda. Mas aí fala com a gente mesmo para a gente poder ajudar nesse processo. Passa para mim? Então, os espaços hackers, eles nos indicam, compromisso, criatividade, resistência e colaboração. Essa ideia do compromisso é interessante. É um lugar que a gente vai porque a gente quer, a gente faz porque a gente deseja. Então, a gente acaba criando um compromisso nosso com o outro. Geralmente, os hackerspaces são financiados pelos próprios membros. No nosso caso, nós pagamos uma mensalidade. Nós temos também um espaço chamado Unlocking, que nós recebemos doação. Inclusive, os hackerspaces, aqui no Brasil, são financiados pelos componentes do Partido Pirata. Se eu não estou enganada, é até uma das cláusulas do regimento do Partido Pirata, ter que se apoiar em hackerspaces. Então, a gente cria esse compromisso do ponto de vista financeiro, mas muito mais do ponto de vista pessoal. Porque quem não tem condição, por exemplo, de arcar com a mensalidade, de poder pagar um aluguel, geralmente, trabalha no hackerspace. Ou trabalha na limpeza, ou mantém aberto, ou toca projetos lá dentro. Porque o mais importante é manter o hackerspace aberto. E o hackerspace só fica aberto quando tem projetos. E só tem projeto quando tem gente, quando tem criatividade. Então, é possível você estar no hackerspace, mesmo que você não tenha grana. Você pode estar lá dentro. Isso é muito bacana. E é também um ato de resistência. Resistência porque a gente precisa dar conta de todas as questões financeiras, como eu estou dizendo para vocês. Resistência porque você está deixando de estar em outros espaços para estar no hackerspace. E aí, quem aqui sofre bullying da família, dizendo, poxa, você não para de trabalhar. Poxa, você só fica aí. Poxa, você só fica nesse computador. Não compreende que esse espaço que a gente vai, o hackerspace, não é um espaço de trabalho. Mas para a gente é um espaço de leveza, de sociabilidade, de diversão. Então, também é resistência. E é também resistência política, porque lá a gente trabalha com software livre, com tecnologia livre. Lá a gente tenta trabalhar com engenharia reversa, tenta desmontar patentes. Isso tudo é resistência. A gente tenta o tempo todo. E trabalhar com tecnologias sustentáveis, o tempo, o tempo todo. E é um espaço pautado na colaboração. Então, olha, estou precisando de ajuda em alguma coisa. Sempre joga na lista, o pessoal vem, colabora. Se não tiver essas quatro características aqui, e o compromisso abraçando tudo, é complicado no hackerspace dar certo. Então, por isso que é legal a gente criar um núcleo. Na verdade, o núcleo são vários núcleos em que essas características circulam. Tem grupos no meu hackerspace que eu não faço ideia de quem sejam, mas eu sei que eles estão lá e eles mantêm o hackerspace aberto e fica funcional e faz sentido para as pessoas. E é por isso que a gente acredita realmente na causa. Passa para mim. E aí, o que eu tenho procurado, então, ultimamente? Nos espaços hackers, que educações acontecem? Quais são as educações possíveis? Essa imagem aqui é de um dos encontros da Crianças Hacker que nós fizemos aquelas baratinhas elétricas com o motorzinho vibracal, cortamos a cabecinha da escova de dente e com a bateria colocamos ali e a escovinha andou. Só que para chegar nesse processo, quebra o celular, põe o martelo na mão da criança. Põe o martelo em mão de criança, gente, é desesperador. Então, isso mostra, quando é filho da gente é uma coisa, mas quando é filho dos outros, a gente fica... Meu Deus, se ele martelar o dedo. Então, o que a gente aprendeu? Que a gente coloca crianças e adultos numa situação realmente horizontal. E eu tenho outra coisa. Os pais têm que estar muito presentes, as mães têm que estar presentes. E o mais bacana é que os pais e as mães aprendem juntos. Então, tem atividades que nós fazemos com as crianças, por exemplo, acender um LED. Acender um LED, pegar um LED positivo, negativo, e colocar na bateria. Tem pais e mães e tem adultos que não sabem fazer isso. Não sabem ligar um circuito. E isso foi para pensar e isso é um conhecimento necessário para as questões da nossa casa. A lâmpada não está acendendo. O que será que está acontecendo? Então, a gente aprendeu, e eu gosto dessa imagem por causa disso, que adulto e criança, nesse processo, tem que estar junto. Não dá para, primeiro, eu aprender as coisas e interar da minha área e saber que tecnologia eu tenho que saber por dentro e saber que eu tenho que usar software livre se eu não conseguir trazer isso para as crianças com quem eu estou convivendo. A gente precisa realmente fortalecer mesmo essa nossa luta. E eu acredito que começar com as crianças é extremamente importante. E quais são, então, as educações possíveis? Como eu falei antes, é uma educação mais ativista, mais prática. É uma educação que realmente promove a interação do adulto com a criança. Tem um aspecto interessante que eu gosto, quando eu falo dessa interação adulto-criança, nós temos lá no nosso grupo o Fernando Moreira, ele é professor de robótica. Ele tem prêmios na área de robótica, ele é do IFBA. E aí, em uma dessas atividades, volta para mim uma imagem, volta, por favor. Mais uma. Pronto. É aquele rapaz ali de Cavaniac que está segurando o nosso lançador de aviões de papel. ele é professor de robótica, ele é todo criativo, todo inventivo. E aí, um dia, ele levou para esse nosso encontro. Pode voltar naquela, por favor. Para esse nosso encontro que está todo mundo ali sentado no chão. Ele levou um notebook, um carrinho de... Como é que chama a gente? Controle remoto. Um carrinho de controle remoto e um controle remoto que ele fez o hacking lá e funcionava pelo computador. E está mostrando para as crianças. Tinha um menininho pequenininho, o Samizinho, perguntou para o Fernando, professor de robótica. Tio, o que é movimento? Aí eu pergunto para vocês. Tios, tias, o que é movimento? Para um menino de três anos de idade. Ele é professor de robótica. Eu tenho certeza que ele poderia usar cinética, ele poderia usar mecânica, ele poderia pegar movimento em qualquer um dos contextos que vocês quisessem. Mas aí ele olhou para mim naquele desespero. Karina, o que eu falo para esse menino de três anos? O que é movimento? Ele com o Arduino na mão, com o negócio aberto, piscando a luzinha, o menino todo curioso. Aí eu olhei para ele assim, eu estava lá do outro lado da sala, do pátio. Fernando, é o que mexe? Aí o menino olhou para ele, olhou para mim. Ah! E pronto, continuou. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com uma coisa que eu acho que a gente está precisando nas escolas. ouvir os jovens, ouvir a criança e tentar realmente dialogar com eles da forma como eles nos compreendam. Porque a gente tem visto o que está acontecendo hoje com a nossa educação. Então, estamos com jovens chegando sem ser alfabetizados. A culpa não é necessariamente dos professores, mas de todas as políticas públicas. Mas uma coisa que eu tenho como hipótese é que a gente realmente precisa fortalecer. é fortalecer essa comunicação entre os adultos e os aprendizes, ou seja, trabalhar com relações horizontais. E isso, a prática, a vivência nos hackerspaces nos mostra. Passa mais um para mim? Bom, esse é meu e-mail lá da Ufiba, que é carina.menezes.ufiba.br. Fico aí superaberta para ponderações e dúvidas e sugestões e outros contatos. Eu gostaria só de mostrar para vocês uma pasta. Eu dei uma acelerada para a gente poder, quem tiver dúvida, quiser bater um papo. Mas eu queria mostrar para vocês uma pasta. Você abre para mim? Porque eu mostrei quatro hackerspaces. Mas eu queria mostrar um conjunto de artigos. Cadê ela? Está aqui. Isso, isso. Isso é um conjunto de artigos. Não, não precisa abrir, não. Eu escrevi junto com o Judas Junior, lá do Raul Hacker Club, sobre hackerspaces aqui no Brasil. Então, a gente mapeou. O Área 31, em Belo Horizonte, estão vendo pelas pastas, o Barco Hacker, o Calango Hacker Club, lá do Distrito Federal. Muito bacana. Essa ideia do igual de diferente, eu fiz por causa de um vídeo que o Otávio postou na página do Calango Hacker Club. Vale a pena verificar. O CDC Minas App, que eu já falei. O Bylux, que fica no Arraial da Ajuda. O For Hacker. Pô, gente, For Hacker, desculpa, eu não estou lembrando onde é, não. Fortaleza. Pronto. Fortaleza. O Garage Hacker, o Garoa. O Oeste, HC. O Pixa, que fica no Espírito Santo. O Raul Hacker Club. O Saguí. O Saguí, acho que é daqui da região. Ai, meu Deus, não lembro também, desculpa. O Teresina HC. E ainda está faltando mais uns quatro, que eu já tenho dados para poder escrever. E ainda tem alguns que eu quero mapear aqui. Então, a gente está realmente num movimento crescente. um movimento necessário. Eu estava ouvindo aí que os prognósticos para o conhecimento livre, para o software livre, para o hardware livre, não são muito animadores. Por isso, a gente realmente precisa levantar a poeira, a gente precisa se mexer. E a gente precisa realmente fazer ciência. Vou colocar bem entre astros aqui. Ciência na garagem. Ciência de garagem. Ciência na garagem mesmo. A gente precisa disso. E, no mais, eu agradeço imensamente a paciência de vocês. e fico à disposição para quem quiser conversar, sei lá. Valeu, pessoal. Obrigada. Pessoal, é isso. Obrigada. O material está disponível também. Valeu. Tchau. Obrigado.